Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai vir em destaque. Aprovado o projeto de lei que prevê a oferta de perucas para pacientes em tratamento contra câncer. Consumidor ganha dois novos direitos. Empresas ficam obrigadas a avisar sobre fim de vantagens temporárias. E clientes devem ter visão dos valores registrados no monitor do caixa. Tribuna Acadêmica estreia na Assembleia. E na Tribuna Popular, o pedido de respeito para as pessoas com lenismo. Na primeira sessão da semana, oito projetos de lei, todos de iniciativa parlamentar, receberam aprovação do plenário. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Luciana, no início da sessão ordinária desta segunda-feira, deputados repercutiram a morte de um conhecido personagem da cena cultural de Vitória. O Golias, vendedor de discos de vinil do centro da capital. Quem da nossa geração, que não tem um disco, quem ainda guarda os vinis em casa, não tem um LP ou um compacto, comprado na discoteca do Golias, ou mais recentemente conhecido como Golias Disco. O Golias foi um agitador cultural dos anos 70 e 80, um ícone nessa questão da música aqui no Espírito Santo. E, por isso mesmo, muito conhecido. Eu acho que, então, não tem, sobretudo aquelas pessoas mais da nossa geração, que não tenha conhecido a loja de disco do Golias e não tenha conhecido também porque ele estava lá o tempo inteiro. Então, deputado Marcelo, nossas condolências aos familiares do nosso querido Golias e que Deus dê força a todos eles e peço, então, um minuto de silêncio em homenagem a essa pessoa que foi tão importante dentro da questão musical aqui no Espírito Santo, sobretudo aqui na região da Grande Vitória. Fazer coro também com o deputado Sérgio Majeski, né? Lembrar que nós tivemos um grande amigo que levou música para muitas pessoas, chegou no Espírito Santo, abriu a sua loja, trabalhou em 1964, nos anos 70, ele abriu a sua própria empresa, Golias Discos. Então, deixo aqui o meu momento de pesar aos familiares, amigos. Golias Discos, um grande homem que, no ano de 2021, ele teve duas perdas, assim, irreparáveis na sua vida, que foi a morte do filho de câncer e logo uma semana depois, dois dias depois, se eu não me engano, veio a falecer a sua mãe também e agora o Golias nos deixa de infarto que aconteceu nessa semana passada agora. Então, momento de pesar para os amigos, familiares e as pessoas que levaram música para os seus lares comprando os discos do querido amigo, homem do viril, Golias Discos. Na ordem do dia, foram aprovados oito projetos. A alimentação especial para alunos com intolerância à lactose na merenda escolar foi proposta por Marcos Garcia. Já a deputada Janete de Sá é autora do projeto que estabelece o fornecimento de perucas às pacientes em tratamento de quimioterapia ou radioterapia. Essa questão é primordial porque a autoestima elevada, a fé, ela remove montanhas, ela proporciona um auxílio na cura porque a mulher fica mais fortalecida com a autoestima elevada. E nós vemos que muitas mulheres não têm condição de comprar uma peruca. Uma peruca, ela é cara para que ela tenha durabilidade até que o cabelo dessa mulher venha crescer, venha se recompor, depende da bateria, de quimioterapia que vai ser aplicada naquela mulher, da extensão do carcinoma. Ela acaba comprando uma peruca que é mais barata, que é sintética, não tendo uma durabilidade muito grande. E muitas vezes nem essa consegue comprar. Então isso é para atendimento, não é para todas as mulheres, mas as mulheres que não têm condição de adquirir. E por isso que é importante que o Estado doe, porque nesse caso nós estamos contribuindo com o tratamento dessa mulher. Além de elevar a autoestima dessa mulher, de tornar ela, fazendo com que ela se sinta mais bonita diante da perda do cabelo, que é uma coisa para as mulheres, os homens talvez não compreendam uma fala dessa, mas para as mulheres é uma coisa grave, o cabelo ele adorna o rosto. E quando ele cai, cai cabelo, muitas vezes cai a sobrancelha também, cai cílios, a mulher fica se sentindo como se um pedaço dela tivesse sido arrancado. Ela se sente muitas vezes não tão bonita. Além da quimioterapia, tem outras medicações que ela tem que tomar, em que ela fica um pouco mais deformada, um pouco mais inchada, que a gente chama de demaciada cientificamente, mas ela fica um pouco mais inchada, no palavreado popular. Isso tudo, quando o Estado contribui com essa doação, ele contribui para que, com essa autoestima elevada, essa mulher possa suportar esse tratamento e, quem sabe, até reduzir as aplicações, porque o bem-estar dela também, a autoestima elevada, contribui na cura, contribui no processo de cura. O deputado Capitão Assunção teve duas matérias aprovadas. Uma delas proíbe a fabricação e a queima de fogos de artifícios e outro obriga prestadoras de serviços a informarem ao consumidor sobre o fim de descontos ou vantagens temporárias oferecidas em contratos. O deputado Carlos Vom teve aprovada a proposta que obriga estabelecimentos comerciais a colocarem os monitores da caixa registradora de forma visível para o consumidor. A ideia é dar mais transparência. Então, assim, por diversas vezes eu vou no supermercado, a gente acaba comprando uma quantidade de itens muito grande e a gente não tem como estar ali verificando se realmente é o valor que a gente está comprando. Então, o intuito realmente é de poder dar transparência para que a pessoa possa realmente ver se o que está sendo passado ali na caixa registradora é o que realmente ela está pagando por aquilo. Porque já aconteceu comigo algumas vezes de ter comprado algum item e depois eu só consegui identificar isso em casa. E muitas vezes a gente não retorna ao supermercado por causa de um ou dois itens. Então, eu acredito que é um projeto simples, mas que vai trazer um benefício muito grande a toda a população capixaba. Na área de acessibilidade, o deputado Gandini teve apoio para a proposta de cinema adaptado às pessoas que apresentam hipersensibilidade sensorial. Ou seja, quando luzes, cores, som e odores são sentidos de maneira profunda a ponto de incomodar. E com isso, o acesso a determinados ambientes precisa de cuidados diferenciados. Voltamos ao estúdio. É com você, Luciana. Obrigada, Patrícia. Convencionou-se classificar como pessoas com nanismo os homens com menos de 1,45 m de altura e mulheres com menos de 1,40 m de altura. E você sabia que existem mais de 400 tipos de nanismo? E todos eles sofrem do olhar preconceituoso da sociedade. Esse foi um dos assuntos da Tribuna Popular e Acadêmica. Na Tribuna Popular, desta segunda-feira, deputados ouviram o relato das dificuldades enfrentadas por quem tem nanismo. A convidada foi Anne Bragança. Ela participa do núcleo capixaba do Instituto Nacional de Nanismo e tem um filho com essa deficiência. O nanismo é uma deficiência reconhecida desde 2004. E as pessoas convencionam achar que ter nanismo é só ser baixinho, é só ser menor que as outras pessoas. E não, tem uma série de complicações envolvidas com a deficiência. A gente, por exemplo, tem um tipo de nanismo que é incompatível com a vida. O estreitamento do tórax é tão grande que os órgãos não se desenvolvem como deviam. Mas, no geral, as pessoas com nanismo enfrentam muita dificuldade da acessibilidade. Como eu falei, é subir no ônibus, acessar os botões dos elevadores, acessar balcões de atendimento, caixas eletrônicos, usar os banheiros. Então, a acessibilidade é um grande inimigo das pessoas com nanismo. Nós somos pobres em legislações específicas do tema, em políticas públicas, por exemplo, acessibilidade em escolas, acessibilidade em parquinhos para as crianças, como eu citei lá, a especificação de uniforme escolar, que é uma coisa que a gente, como mãe, acha que é rotineiro. Mas, não, tem dificuldade de se vestir uma criança com nanismo. Além de popular, a partir deste mês, a tribuna também é acadêmica. O estreante foi o estudante de direito Marcos Guimarães. Ele falou sobre o projeto de extensão de sua autoria, que levaria conhecimento sobre direitos fundamentais aos estudantes do ensino médio. A ideia é que você tenha uma matéria transversal ao acadêmico do segundo grau, para que você consiga colocar, junto aos estudantes de segundo grau, a formação cidadã, onde a pessoa saia de lá com conhecimento dos seus direitos fundamentais e dos seus deveres. A ideia é que a gente comece a formar uma nova sociedade através disso, através do conhecimento do que é a nossa Constituição Federal, do que ela determina e como ela se aplica no nosso dia a dia. Sairemos dali pessoas jovens, mais críticas, que serão futuros deputados, futuros senadores, futuros governadores, futuros até mesmo presidentes da República, com o conhecimento total do que significa a nossa Constituição, que é um dever cumpri-la. E aí, para isso, nada mais importante do que trabalhar isso na educação de base, trabalhar isso na hora que o menino está saindo ali para o mercado de trabalho, ao fim do seu segundo grau. O deputado Bruno Lamas, autor da iniciativa que criou a tribuna acadêmica, comentou sobre a estreia. É colocar na prática o exercício de legislar. E quando você compartilha o parlamento como hoje, você abre as portas da Assembleia, que é a casa da população, para que acadêmicos, para que você, estudante, possa trazer a sua ideia, o seu trabalho, a sua sugestão, para melhorar a vida das pessoas. Isso é uma realização para mim, como deputado estadual. E hoje foi o dia de um tema tão importante na cidadania, que é a noção de direito nas escolas do nosso Estado, que faz parte do dia a dia. As pessoas que conhecem os seus direitos, que conhecem a Constituição, elas podem, com certeza, fazer valer os seus direitos com mais eficiência, com mais convicção. Então, estou realizado, é a primeira de muitas, e fica aqui marcado, não só na minha história, mas na história do parlamento capixaba, esse dia tão importante de hoje. É cidadania na veia com a tribuna, que agora, além de popular, ela é acadêmica. Na reunião do Colegiado de Educação, projetos que atendem as demandas de estudantes autistas e que fortalecem a cidadania de surdos e cegos, receberam parecer favorável. O Colegiado de Educação aprovou o projeto de lei 484 de 2020, que garante aos alunos autistas o direito ao acompanhamento especializado de equipe multidisciplinar em escolas públicas e particulares. De autoria da deputada Janete de Sá, a proposição recebeu parecer favorável do relator Sérgio Majeski, que salientou a importância desse atendimento para os estudantes com diferentes tipos de deficiência e que passam também por outras situações. A gente vem insistindo com o governo da necessidade de uma equipe multidisciplinar nas escolas, não apenas pela questão dos autistas, porque, na verdade, nós relatamos o projeto pela aprovação, mas a gente tem nas escolas, se a gente for falar só da questão de deficiência, a gente tem alunos de múltiplas deficiências. Nós teríamos que ter, para vários outros casos, e essa questão da equipe multidisciplinar para um atendimento geral, constituído por psicólogos, por assistentes sociais, enfim, por outros profissionais, porque as escolas não dão conta disso. Também aprovado o projeto de lei 103-2019 do deputado Gandini, que dispõe sobre a criação da Central de Intérpretes de Libras e de Guias Intérpretes para Surdos Cegos. O presidente do Colegiado de Educação, deputado Bruno Lamas, fez uma avaliação do encontro. É uma comissão que recebe com carinho, toda a sociedade civil organizada tem sido assim, dos conselhos municipais, do conselho estadual. Deliberamos, inclusive, hoje, a aprovação de uma sessão solene, o Conselho Estadual de Educação completa 60 anos, também a votação de dois projetos importantes, todos dois tratando sobre educação especial, sobre a inclusão, um tratando sobre a questão do autismo e a outra sobre a questão de Libras. Então, é uma reunião produtiva, objetiva e muito importante para começar uma semana de muito trabalho. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de sempre, continuem com a nossa programação, TV Assembleia, mais perto de você. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui.